Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Segurança Pública em Pernambuco, às vésperas do Carnaval de 2023, SDS reconhece. PM Pernambuco tem menor efetivo de sua história. E aí, professor, será que diante disso a SDS ainda vai postergar o anúncio sobre os novos concursos? Antes de falar sobre isso, analisar, deixe o like, inscreva-se no nosso canal, porque aqui é a maior cobertura total sobre os concursos em Pernambuco e na região. Então vamos aí mais uma vez fazer a retrospectiva. De fato, você que está focado na PMPE, na PCPE, na Polícia Científica, bombeiros, todos nós ficamos na expectativa para que no segundo semestre de 2022 os editais fossem publicados. Uma vez foi isso, né, que o governador, ou ex-governador Paulo Câmara, sempre falava, na verdade, nem o governador, né, o secretário, a deputada Gleide, que aquela informação que no segundo semestre o edital seria publicado da PMPE. Mas o próprio governador também lançou um vídeo autorizando esses concursos. Bem, dezembro de 2022, ainda havia aquela esperança, mas não saiu. Chega janeiro, quem assume o poder é Raquel Lira. Diante disso, aquela situação, né, há aquele número mágico de 100 dias, né, entre o recém-eleito, o recém-impossado e a população, para depois começar uma série de cobranças mais efetivas. Porém, a questão da segurança pública é um dilema. Por quê? Você tem a deputada Gleide, que se encontrou com a secretária de segurança, no caso, com a secretária de defesa social, e eu até publiquei um vídeo aqui, né, dizendo que a SDS está ciente da defasagem, está ciente do déficit. Ok. E, claro, né, o mês de janeiro se passou, e não há nada concreto sobre o que fazer diante disso. Ou seja, não há nada concreto sobre o novo concurso. Então, eu estou sendo aqui bem sincero com vocês. No momento, não há nenhuma fala da governadora sobre o concurso, sobre prazo, sobre banca, sobre quantitativo de vagas. A coluna Segurança do JC, de Rafael Guerra, praticamente, né, um dia sim, um dia não, traz uma informação sobre esse cenário. Um cenário preocupante. E olha só o que ele publicou, né, o que ele publicou, no dia 10 de fevereiro, em relação ao Carnaval e às forças de segurança do Estado de Pernambuco. Às vésperas do Carnaval 2023, SDS diz que Polícia Militar de Pernambuco tem menor efetivo de sua história. SDS reconheceu que a Polícia Civil também tem um alto déficit de policiais. Olha, isso aqui não é novidade. Eu sou bem sincero. Não é novidade? A partir do momento que Raquel Lira se torna candidato ao governo do Estado de Pernambuco, já deveria estar ciente desses números para propor solução. Afinal, ela venceu as eleições criticando a gestão, né, de Paulo Câmara. Ou seja, não adianta mais ela chegar aqui e fazer novas críticas à gestão anterior, porque ela já venceu as eleições. E ela venceu justamente pela ineficiência, né? A população reconheceu que Paulo foi ineficiente e escolheu Raquel. E, antes disso, queremos agora o quê? Encaminhamentos, soluções. Então, esse é o dilema. Daí, há uma expectativa, sim, para que, nas próximas semanas, o governo se posicione de maneira firme para resolver esse problema, encaminhar a resolução. Ah, convocando, quem sabe, aqueles aprovados em 2018, aqueles conselhos em 2018, encaminhando ao mesmo tempo um novo concurso, o que nós queremos é uma solução, uma posição firme, não empurrar com a barriga. O mês de janeiro, praticamente, já foi, né, o mês de janeiro, porque aí teve uma reunião aqui com o Gleide e a secretária, mas não teve nada definido. O mês de fevereiro, praticamente, já se foi, porque aí não teremos uma postura firme. O governo deu, aí, né, 100 dias, 100 dias, para se posicionar em relação a esses concursos. Só reforçando o que Paulo Câmara já havia, né, autorizado, mas agora, com o novo governo, vamos ter, quem sabe, um novo quantitativo de vagas, uma nova autorização, toda essa parte legal será encaminhada. Em relação a agora, não tem nada concreto em relação a agora, prazo sobre o novo concurso quantitativo, tá bom? Ah, professor, então vou parar de estudar agora. não faça isso, não faça isso, porque tem que manter aí o hype, tem que manter aí a pegada nos estudos, porque a cada matéria que eu leio aqui, né, no JC Segurança, praticamente, eu tenho a certeza que não há outros, não há outra saída, a não ser Raquel Lira anunciar, né, novos concursos, que é a única forma que tem de repor, porque o cenário é dramático. Então, diante de uma festa tão popular, que requer uma demanda incrível, por exemplo, a questão do galho da madrugada, os blocos carnavalescos, carnavalescos, né, em Olinda, mas não só em Olinda, né, Olinda, Recife, Nazaré da Mata, Bezerros, Petrolina, é um carnaval que, né, hoje, hoje, tem vários polos em Pernambuco. Então, às vésperas da abertura, às vésperas da abertura oficial, né, abertura oficial do Carnaval 2023, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco reconheceu que a Polícia Militar conta atualmente com o menor efetivo de sua história. Declaração, por meio de nota oficial, foi dada à coluna segurança deste JC, né. No texto, a SDS afirmou que a Polícia Civil também está com baixo efetivo e, por isso, há delegacias que não estão funcionando nos fins de semana. Problema que se agravou, segundo a pasta, porque a gestão de Paulo Câmara não planejou efetivo policial nem orçamento para plantões extras deste ano. Ok, é uma crítica válida. Ok, crítica válida. Mas agora a pergunta, o que vai fazer em relação a isso? O que vai fazer em relação a isso? Porque a crítica é válida. Agora, vai ficar esperando mais um final de semana, mais um mês, tá? É fundamental, SDS, viu, é fundamental pontuar que a Polícia Civil possui atualmente um importante déficit de profissionais, fruto de uma política de recursos humanos, né, uma política de recursos humanos insuficiente na formação e nomeação de servidores. Ao longo dos anos, profissionais foram se aposentando sem haver recompletamento tampouco reforço dos quadros. A Polícia Militar, por exemplo, tem hoje o menor efetivo de sua história de 197 anos, informou a nota. Todo o planejamento está sendo traçado para mudar essa realidade, mas isso não se faz do dia ou da noite para o dia, completou o SDS. Qual é a solução, então, em encaminhar concursos? Eu discordo aqui da perspectiva da SDS em relação da noite para o dia. O segundo turno das eleições, final de outubro, novembro, dezembro, o que é comum, os grupos que organizarem na área de segurança, saúde, a transição de governo. Então, teve nesse período de transição o mês de novembro, o mês de dezembro. Ali, mais uma vez, a partir do momento que eu me candidato ao governo, eu tenho que estar ciente desse problema e já tenho que ter uma solução. Burocraticamente, de fato, da noite para o dia não dá para resolver, isso é fato. agora, afirmar que há necessidade de recopletamento só agora, praticamente, estamos vendo agora o governo falar só agora, mas é um cenário difícil. Paulo, autorizou e não encaminhou? É uma falha? É um erro? Sim. Claro que sim, mas agora não adianta mais voltar que não vai resolver. É a partir de agora, é olhar para a frente. E, entre aspas, olha, todo o planejamento está sendo traçado para mudar essa realidade. Então, todo o planejamento é o quê? Concurso. Não tem outro meio para recompletar sem ser através de concurso. Vai ter contrato? Não. Então, esse é o cenário. Vai convocar a turma de 2018 que muitos estão lutando para isso, os aprovados, encaminhar ao mesmo tempo um novo concurso? A gente precisa aguardar. O prazo, em até 100 dias. Em até 100 dias, janeiro já se foi, em fevereiro, março, abril, mais tarde a maio. Mas é interessante sinalizar. Olha, a situação é crítica, a gente vai ter que caminhar concursos. Só aguardem a gente fazer todo o planejamento. É isso que a governadora precisa falar. Segundo dados da lei de acesso à informação, atualizados em julho do ano passado, havia 16.722 policiais militares na ativa no Estado. O número atual é ainda menor, visto que há profissionais que se aposentaram, por exemplo, você tem muitos que se aposentaram. O efetivo mínimo ideal, segundo a lei, seria de 27.672 PMs, ou seja, faltam mais de 11 mil policiais nas ruas. E isso é muito complicado porque, diante de uma festa popular que requer uma demanda, todo um serviço de integração, claro que as guardas municipais vão colaborar também com essa parte da segurança, mas é um número chocante, 11 mil policiais a menos. A SDS ainda não divulgou, olha, não divulgou, liga aqui, a SDS ainda não divulgou até o momento dessa gravação, como será o esquema de segurança, apesar de ter divulgado um protocolo que indica horários que o efetivo policial estará nas ruas. Segundo a SDS, os blocos e agremiações que saírem nas ruas no período pré-carnavalesco, definido entre os dias 2 de janeiro a 16 de fevereiro, poderão contar com o policiamento do horário das 10 até meia-noite. Já o período oficial do carnaval, entre os dias 17, entre os dias 17 e 22 de fevereiro, o horário é ampliado de 8 até 2 horas da manhã. Falando em carnaval, se você não vai a um bloco e tal, vai ficar aqui conosco, vem aí o carnaval do concurseiro, viu, durante o carnaval, muitas aulas gratuitas aqui no nosso canal, simulados também, tá, então, quem não gosta da folia, não vai participar, fica aqui conosco no carnaval do concurseiro. No período pós-folia, né, quando alguns blocos ainda se apresentam, o policiamento será disponibilizado das 10 até meia-noite. Agora, com efetivo baixo, né? Assim como nos outros anos, os policiais estão sendo convocados, né, para trabalhar em regime de jornadas, plantões extras para garantir o reforço na segurança. Expectativa por concurso da polícia militar. E é a grande pergunta, né? É o grande questionamento que você faz. Ah, professor, diante disso, por que não convocar, não encaminhar novo concurso, né, novos concursos? A expectativa, segundo a apuração da coluna, é que nas próximas semanas, a governadora Raquel Lira bate o martelo autorizando a abertura de elitais para concursos públicos na área de segurança. No segundo semestre de 2022, às vésperas da eleição, o então governador o Paulo Câmara assinou autorização, né, para esses certames, mas não rolou, né? Você viu que não saiu de tal, com aquela angústia. A promessa é de abertura de... A promessa era, né, pessoal? Daqui é de Paulo. 2.400 vagas para praças, 180 vagas para oficiais da PMPE, 1.200 vagas para PC Pernambuco. Há também previsão de concursos para a polícia científica e para o corpo de bombeiros. Então, aqui o texto da coluna, né, Segurança, Rafael Guerra, Jornal do Comércio, trazendo o quê? Às vésperas do Carnaval, SDS reconhece, reconhece o menor efetivo da história. E, claro, né, vamos esperar nas próximas semanas, como apurou a coluna, a posição, né, o posicionamento da governadora Raquel Liri em relação a esses concursos. É algo inevitável, pessoal. Não tem como aí, inescapável, a realização desses novos concursos. Enquanto isso, vamos estudar. Deixe o like, inscreva-se no nosso canal, coloque aqui nos comentários, qual a sua expectativa para esses concursos. Você deve aí dar uma pausa, estudar para um concurso municipal, ou não deve perder o hype, não deve perder aí a pegada, continuar estudando nessa vibração. aqui no canal, você vai ter a companhia. Vamos ficar com você até a sua nomeação, tá bom? Valeu, pessoal. Qualquer novidade, qualquer nova informação sobre os concursos, né, PMPE, bombeiros, polícia militar, polícia civil, bombeiros, polícia científica, você tem aqui no nosso canal. Siga-me também lá no Instagram, Zaqueu Silva, o Instagram também, o Instagram também do Estou Preparado, que é interessante, quando essa notícia é boa, né, assim, sobre o concurso, o pessoal sempre marca, alguma autoridade política marca, o nosso cursinho, a gente já faz a publicação, tá bom? Então é isso, pessoal, é não manter, olha, é manter a pegada, é não ficar aí desanimado, manter esse ritmo, porque esse concurso vem, tá bom? O que ser disciplinado será aprovado. Valeu, pessoal. Super promoção de assinatura ilimitada do curso Estou Preparado. Chegou a hora de elevar o nível da sua preparação com a plataforma de estudos que mais aprova na região. Com estrutura moderna, materiais focados e atualizados a todo instante, a plataforma Estou Preparado oferece as melhores ferramentas educacionais para você atingir a excelência até a realização da prova. Faça agora sua assinatura ilimitada anual com 40% de desconto. Por apenas R$ 78,91 por mês, você terá acesso a mais de 200 cursos online e mais de 18 mil aulas. Aproveite a promoção e receba um kit de livros, carreiras policiais, Alphacom, mais o kit Estou Preparado. Bolsa, camisa, garrafa e boné. Acesse estoupreparado.com.br e não perca essa oportunidade de mudar de vida. Plataforma Estou Preparado Concursos com você. Até a nomeação.